E neste domingo, o Brasil em Pauta entrevista a coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace, Tamir Sampaio. O programa vai ao ar aqui na TV Brasil, às 10h30 da noite. Olá, esta é mais uma edição do Brasil em Pauta. Advogada e mestre em direito político e econômico, Tamir Sampaio é militante do movimento negro e durante o governo de transição atuou no núcleo de segurança pública aqui em Brasília. Um dos programas que foram analisados neste período é justamente o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace, que está sendo retomado neste terceiro mandato do governo do presidente Lula. Às vezes o seu CEP, onde você mora, a cor da sua pele, determina se você tem acesso ou não a determinadas políticas que deveriam ser universais.